Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma aula de acrescimento que antecedem ao nosso programa que vamos ter da Semana da Independência com Penteados, tá? Hoje, o nome do nosso programa de hoje é Donas dos Penteados, né? Estamos aqui a cada dia ajudando vocês a serem donas dos penteados, donas de si, independentes financeiramente, construindo a sua nova história, nova jornada. Então, vão entrando aí, vão salvando. Hoje o tema vai ser, deixa eu colocar aqui pra vocês. É, penteados da lucro. Quanto que eu posso ganhar por dia, tá? Então, é isso. Eu tô aqui com o meu caderninho, que tem bastante coisa pra falar pra vocês, então eu vou estar olhando aqui minha colinha pra não me perder, porque tem bastante conteúdo, tá? Então, esse episódio de hoje é penteados da lucro, quanto que eu posso ganhar por dia, tá? E qual, gente, qual que é o benefício dessa... De trabalhar com penteados, quais são os benefícios, quanto que eu posso ganhar por dia com isso, tá? Vamos trazer aqui pra vocês. O benefício é que você pode ter a sua independência financeira, você com o seu próprio... Com as suas próprias mãos você pode ter um trabalho. E você pode trabalhar pra você mesmo, sem ter que trabalhar pros outros, pras outras pessoas. Aquelas coisas todas, né? Então, pra quem não me conhece ainda, eu sou Esther Cristine, sou especialista em penteados. E eu ajudo mulheres a faturar mais de R$3.000 com penteados, tá? Estou aqui nessa jornada com vocês, já faz oito anos que estão nessa área. E aquela frase, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. E a gente vai trocando conhecimento. Então, gente, o que é trabalhar com penteados? Trabalhar com penteados é trabalhar com eventos. É através do cabelo você montar a sua própria arte, né? Você fazer uma arte no cabelo da cliente, ela sempre vai trazer um penteado pra você, pra você ler, né? Esse penteado. Então, é trabalhar com os cabelos das clientes e fazer penteados para eventos. Como formatura, casamento, debutante, noivas, daminhas. É fazer penteados pra essas ocasiões e qualquer ocasião, tá? É... e tudo mais. Então... É... São esses... Então, o que que não é, né? O que que não é esse tema? Trabalhar com penteados, no caso aqui, não é um trabalho que você trabalha para os outros. Como eu disse, com carteira assinada, trabalhando de segunda a sexta-feira, das nove às seis, sei lá quantas horas aí, oito horas por dia, né? E folgando uma vez na semana. Não é sobre isso, tá? Trabalhar com penteados é você trabalhar, como eu já disse, trabalhar pra você mesmo, fazendo o seu horário, trabalhando apenas nos finais de semana, né? Tendo essa possibilidade de trabalhar apenas nos finais de semana, sábado, domingo, né? E durante a semana você faz o que você bem quiser. Você pode descansar, você pode trabalhar com outra coisa, você pode cuidar das suas filhas, dos seus filhos, do marido, da casa, da mãe que tá doente. De você mesmo, porque às vezes muitas mulheres não conseguem, tem alguma dificuldade também de estar trabalhando todos os dias, alguma doença, alguma indisposição no corpo e muito mais, né? Alguma coisa que eu não consiga trabalhar, mas precisa de uma renda, né? A gente precisa de renda. Então, é isso. Então, gente, por que é importante você saber que penteados dá lucro, né? Por que que isso é importante? Muitas pessoas acham que não dá lucro, que fazer penteados é só bonito, só bonitinho. Ai, queria tanto saber fazer penteado, fazer penteado nas minhas filhas pra ir pra escola. Então, acho que isso não dá lucro. Acho que, ah, é desvalorizado. Quem sabe fazer penteado é coisa muito simples e tudo mais. Acho que tem algum mosquitinho aqui. Enfim, acho que é uma coisa, uma bobagem, né? Muitas cabeleireiras fazem bastante serviços, mechas, colonometria, corte, coloração. E, às vezes, despreza essa parte de fazer penteados, achando que não dá lucro, que é isso, que é aquilo. Menospreza e estão perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro. Porque é uma área altamente lucrativa. Você sabendo das maneiras corretas como agir e captar as clientes, você consegue faturar muito, tá? Essa é a minha experiência. E comigo, no longo desses oito anos, eu consigo ter a minha própria independência. Muito tempo, alguns anos atrás, meu marido ficou desempregado e ficou sem trabalho mais de um ano. Então, com o fruto do meu trabalho, eu consegui, né, dar conta de tudo, da casa, das contas, das compras. Então, graças a Deus. Então, muita gente acha que não dá dinheiro, que não dá lucro. Mas dá sim, gente. Vocês só não conhecem. É uma área nova que muita gente ainda não sabe. Porque, assim, se você for parar pra pensar, quantas maquiadoras tem aí na sua cidade? É uma enxurrada de maquiadoras. É muita gente. Gente, se você for pesquisar nas redes sociais, maquiadoras, vai ter um monte de gente lá, maquiadora e tudo mais. E penteadistas, gente que sabe fazer penteado, donos, os penteados são poucas. Se você for pesquisar na internet, nem tem a palavra certa se é penteadista, se é penteadora, se é penteaderista. Por que, gente? Porque é uma área nova que tá começando agora, porque tá tendo mais essa especialização, né, de pessoas estudando pra ser realmente especialista em penteadas e trabalhar só com isso. Então, é uma parte, uma área nova, nova, né. E quem tiver por dentro, quem tiver agora, vai beber água limpa, vai ficar por dentro de tudo e vai também, através disso, ganhar a sua independência financeira com os penteados. Tô vendo aqui na minha colinha pra gente não se perder. Então, gente, por que você deve investir tempo e dinheiro pra você investir nos penteados, pra você investir nisso? Ah, será que vale a pena, né? Seu investimento é mínimo pra começar a fazer penteados, o investimento é mínimo, porque você tá começando. Não vai querer comprar a melhor ferramenta, o melhor beleza, o melhor dos produtos, porque você tá começando, tá tudo bem. Você começa no seu nível que o seu bolso pode pagar, né. Compre os produtos que você pode pagar. Ainda mais que você vai tá treinando aí em casa, na amiga, nas bonecas. Você vai ficar desperdiçando produto, né, desperdiçando produto caríssimo, não dá. Então, comece com o mínimo, né, tanto de produto quanto ferramenta. Até então, vou fazer um convite pra vocês. Nessa semana da independência com penteados, independência financeira. Nessas três aulas que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar tudo o que vocês precisam começar. Quais são os produtos, quais são as ferramentas certinho lá pra vocês, tá? Então, essas três aulas gratuitas, vai ser online. Vocês só precisam se inscrever, né. O link tá aqui no meu perfil, então entram aí, se inscrevam depois que terminar essa live. Pra vocês ficarem por dentro, que eu vou dar tudo passo a passo pra vocês lá, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui minha colinha. É, isso mesmo. Se inscrever lá. Então, gente, qual o maior benefício de você fazer penteados, né? O benefício é você ter a sua independência financeira, como eu estou dizendo aqui desde o início pra você. O que vale, né? É, o que é tão ruim a gente depender, eu já contei aqui uma vez, eu acabei pedindo 30 reais pro meu pai uma vez. E ele, nossa, falou um palavrão, fez aquela coisa toda, falando tudo que tinha que pagar, todas as despesas que ele precisava pagar, lista de coisas, sendo que ele nunca foi de pedir tanto, porque eu sabia que ele era mão de vaca, né, vamos dizer assim, coitadinho. Hoje ele já não tá aqui mais e, no fim, nem usufruiu de nada do que ele trabalhava, queria trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não usufruía de nada, não usufruiu, sabe? Não viajava, não passeava, não fazia nada. E, assim, né, a gente precisa, a gente trabalhar e precisa também usufruir, claro, com muita cautela, juntar um dinheiro, assim, e depois desse, depois desse ato que ele fez comigo, eu fiquei com trauma. Eu fiquei com trauma e eu falei, caramba, eu não quero mais depender de ninguém, não quero. Porque eu via que minha mãe também dependia dele e era ruim, né? Era ruim, ela tinha que ficar pedindo e ele ficava xingando e aquela coisa toda. E eu vi, caramba, eu não quero depender mais do meu pai, eu não quero depender de homem nenhum, porque como a minha mãe dependia, eu quero ser independente, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero trabalhar. Porque, meu Deus do céu, é muito ruim isso, ficar pedindo pros outros, ficar dependendo dos outros. Isso é horrível. Então, foi através disso que, foi uma coisa ruim? Foi. Mas, por outro lado, foi bom porque me fez, assim, a querer batalhar e correr atrás das minhas coisas. Através de uma coisa ruim que acontece com a gente, a gente meio que acorda, assim, e fala, não, deixa eu arregaçar as mangas, deixa eu correr atrás do meu, né? Não ficar dependendo de ninguém, ficar pedindo dinheiro pra marido, pra pai, pra mãe. Então, o benefício de você trabalhar pra você mesmo, né? É esse. É que você não precisa dar satisfação, você não precisa pedir pra ninguém. Você tem o seu dinheirinho, você faz as suas coisas, você compra o que você quiser, você ajuda. Muitas das vezes, a sua família, né? Poder ter essa independência pra poder ajudar a família. Ajudar a mãe, os pais, os filhos. E ter uma boa, é, uma independência pra você mesmo, né? Deixa eu ver aqui. A Lequim e a Patrícia falaram. Amo os penteados, mas a única coisa que sei é fazer trança boxeadora. Tá ótimo, Patrícia. Você já sabe fazer trança boxeadora, você já tá muito mais à frente. Vai estar muito mais fácil pra você fazer outras tranças e outros penteados, tá? Você já se inscreveu lá? Se inscreva. Pra você participar aqui lá. Eu vou mostrar de uma forma tão fácil, tão rápida, de você conseguir fazer outros penteados. É super fácil, você vai ver que é super possível sair da trança, só da trança, pra poder fazer outros penteados. Não é coisa de sete cabeças. Porque aqui no Instagram a gente vê muitas fotos de penteados que não são tão realidade, gente. As penteadas muito elaborado, com técnicas russas e tudo mais. E eu vi que ao longo do tempo você não precisa de tudo isso. Então eu vou mostrar lá na semana da independência financeira quais são os penteados mais pedidos. Eu vou mostrar pra vocês e eu vou mostrar o passo a passo como você fazer esse penteado. Pra você já começar a ganhar dinheiro com isso. Então, só a trança boxeadora que você vai fazer tá ótimo. Já é um bom começo pra você desenvolver os outros penteados, tá? Cola em mim aqui. Então, gente. Continuando aqui. Deixa eu ver aqui minha colinha. Assim, muitas meninas, muitas mulheres, né, perguntam, falam pra mim, assim, mas será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Nossa, é uma oportunidade. Eu sei fazer só uma trança boxeadora. Mas e aí? Será que eu vou conseguir fazer os outros penteados? Me desenvolver? Né? Será que eu vou... Será que eu não vou perder tempo? Será que eu realmente consigo cliente, né? Eu sei que vocês têm sempre... Sempre passa isso na cabeça de vocês. Né? Essa insegurança. Essa... Esse medo de perder tempo. De perder... É... De não ser capaz. Mas, gente... É... Tudo... Tudo, 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 tudo que existe no mundo. Nós somos capazes de fazer. Se um... Pelo menos uma pessoa fez, né? Alconçou esse resultado. Você também consegue. Você também consegue. É só questão, assim, de foco. Cara, eu vou focar nisso. Eu vou me dedicar a isso. Eu quero. Você quer. Você quer mudar a sua vida. Você quer mudar o rumo da sua história. Através das suas mãozinhas. Ter a sua independência. Então, você é capaz, sim. É... Não deixe que... Essas vozezinhas... Que essas vozezinhas, gente... São todos os dias que elas vêm pra nos atormentar. Né? Essas vozes que falam que a gente não é capaz. Que a gente é... Que é isso, aquilo. Que o outro é melhor. Que a outra faz melhor que a gente. Mas... Que tem muita gente profissional na área. Mas, gente, o sol não é pra todos. Pra todos. Não é porque fulano está... Ai, começou a fazer penteado também. Ai, eu vou desistir. Não vou fazer mais. Não, gente. Você tem o seu círculo de amizade. Você tem você. Você tem sua família. Você tem seus amigos. Você tem as pessoas ao seu redor. Que você conhece através do seu trabalho. Da igreja. Tem a sua bolha ali. Então, quando você começa a se movimentar. A partir do momento que você aceita na sua mente. É isso. Eu quero. Eu vou fazer. Quando você aceita isso. Parece, assim... Um milagre. Parece que... Ai você começa a se movimentar. Você começa a agir. Ai já começam as pessoas a querer o seu trabalho. Ai você vai lá. Começa a treinar os seus penteados na boneca. Começa a treinar na sua mãe. Nas suas amigas. Eu fazia isso. Eu treinava as tranças nos cabelos das minhas amigas na escola. E só de treinar nos cabelos das minhas amigas na escola. As pessoas viam. As minhas colegas viam. As professoras viam. E, de repente, no final do ano, quando tinha formatura, a professora foi lá e a Esther quer fazer penteado com você. Olha só. Só porque eu estava em movimento. Só porque eu estava mostrando. Aí, minhas amigas também, na época de 15 anos, a Esther faz um penteadinho pra mim. E eu ia lá, cobrava baratinho, estava começando. Nem entendia quanto cobrar, nem sabia. Cobrava lá 30 reais num penteado. 25 reais. 20 reais. Há 8 anos atrás. Pra mais ainda, né? 50 reais. Eu ia lá e já estava me movimentando. Já estava colocando em prática. E daí, ela faz aqui, aí a outra pessoa vê, a outra amiga vê. Aí, nossa, ela vai lembrar de você, que você sabe. Ela vai indicar. Então, vai aos poucos mesmo. Tá? Então, através aqui da minha ajuda, vocês vão cada vez desenvolvendo mais. Porque esse é o meu maior objetivo. Ah, mas por que, Esther, você gosta, né, de estar aqui ajudando a gente? Porque eu já falei. Quanto mais a gente ajuda, mais profissionais estão se dedicando nessa área que é nova, muito mais a nossa área vai se valorizar mais. A nossa área vai se valorizar mais. Nós vamos cobrar os preços justos. E quanto mais a gente sobe, né, quanto mais a maré sobe, mais os barcos sobem juntos. Então, quanto mais a gente se valorizar, mais a nossa área vai se valorizar. E daí, as clientes vão ver, nossa, realmente, esse é o preço. É o preço e vai ter que pagar. Porque todo mundo está cobrando esse valor. Todo mundo está fazendo por esse preço. Então, vai começar a se valorizar, né? Então, isso é muito bom. Porque daí, quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce juntas. Não é mesmo? Então, agora eu vou explicar aqui um pouquinho pra vocês o jeito errado de vocês achar que devam começar a fazer penteados, a pensar em fazer penteados. E sobre esse tema aqui, o jeito errado, que você pode estar errando aí e você nem sabe, né? Um deles é, pra começar, é ter preguiça. É você querer fazer penteados, mas aí não colocar em prática, né? Ver, nossa, ver que você é possível. Ah, mas eu não vou treinar hoje. Tô preguiça, tô com isso, aquilo, ou a gente se... Mulherada, né? A gente se enrola na casa, tem muita coisa pra fazer. Mas separa aí cinco minutinhos, dez minutinhos, uma meia horinha pra você se dedicar, pra você fazer os seus penteados, né? Se dedica pra isso, se esforce, né? Porque, com certeza, gente, o resultado é bom, é bom, é maravilhoso, é lucrativo, tá? Então, não se comparar com outras personagens, mas ela faz tão bem, tão perfeita, não sei fazer. Não, gente, ela também teve o começo dela. Você está no seu começo. Então, respeitar o seu processo, aí nós somos, vocês ainda, são aquela borboletinha que ainda está no casulo, tá? Precisa ainda desabruxar, precisa ter aquele tempo de estar ali se fortalecendo pra poder sair e virar uma borboleta. Então, vocês estão ainda nesse começo, então respeite o seu processo. Não se apovore, não fique apavorada, tá? Respeite esse processo. E seja também, é... E não abandone também os seus conhecimentos, porque às vezes você já aprendeu, já fez curso de penteado, já fez alguma coisa e vai lá na gaveta, guarda o seu certificado e não usa, não coloca em prática. Chega cliente fazendo... Ah, quero fazer esse penteado. Ai, eu não sei fazer. Indica a outra profissional. Vocês precisam ser ousadas. Eu não sei fazer. Cara, vai atrás, pesquisa, vê, no YouTube aí tem tanto tutorial de penteado. Até mesmo, eu tenho meu canal de penteado, se vocês não me seguem, seguem lá, tem vários tutoriais de passo a passo. É Esther Cristine Penteados. Eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês irem lá e se inscreverem. Marca aí no caderninho pra depois vocês irem lá. E se inscrevendo no meu canal também. Esther Cristine Penteados, coloquei aí. Super fácil. Não sei porque eu escrevi, mas tudo bem. Então, gente, vai, corre atrás, não vai falar não pra cliente. Não fale não, seja ousada, faça assim. Não fique com medo, não deixe que o medo trave você. Porque a cliente vai marcar com você. Ela vai querer, mês que vem, semana que vem, dar tempo de você correr atrás e treinar. Você tá com insegurança? Tá com medo? Pede pra ela vir até você e falar, olha, fulana, vou fazer um teste antes. Aqui, eu sempre tô falando pra vocês que teste é mais noivas. Mas se você tá no início, você viu aquela técnica, aquele penteado que ela quer e você tá com um pouco de insegurança, você não sabe se vai conseguir. Pede pra ela vir pra você fazer o teste. Treina nela. Treina nela uns dias antes do evento, porque daí vai chegando o dia e você vai estar tranquila. Você vai estar, ó, de boa. Você já sabe o tipo de cabelo dela, o que ela vai fazer, se realmente combinou com ela. Porque as clientes vê aquele penteado lá e acha lindo, maravilhoso. Mas, às vezes, no fio do cabelo dela, no tipo do rosto dela, às vezes não fica bom, né? E, às vezes, aí você faz sem teste, ela não gosta, mas não é porque você não fez legal. É porque, às vezes, não combinou com o tipo de rosto dela mesmo. Ela tem uma testona, evidente, tipo a minha, assim. Aí, ela vai lá, quer um topetão. Um topetão, aí fica toda textuda e depois fala que não gostou. E aí? Né? Vocês perguntarem também, ah, o que vocês querem esconder? Querem esconder a tese, querem esconder a orelha? Perguntar muito. Você viu ali a leitura, viu o penteado, mas você viu que tem alguns elementos? Perguntar pra ela, o que você gosta? O que você não gosta? É importante também, né? Pra você dar um bom resultado pra ela. E... Deixa eu ver aqui mais sobre o tema. Porque é muita coisa, é muita coisa, tô preparando muita coisa pra vocês, então eu fico perdidinha. Então, gente, o que vocês podem fazer é não ter medo, não ter medo de cobrar, cobre o valor justo, começa a... Tá treinando? Tira foto, não esqueça de tirar foto. Tira sua fotinha, posta nas suas redes sociais, pode no seu Instagram, posta todo dia, mesmo que fome, mesmo penteado, poste todos os dias. Sempre postar, né? E assim, começou a dar movimento, começou a ter visibilidade, começou a agenda encher. Não fale não pra sua cliente também que você não tem horário, minha filha. Vai falar não que você tá com a agenda cheia, não tem mais horário e realmente você não tem. Mas não fale não, arrume profissionais pra poder te ajudar. Porque aí você já tá num nível avançado de crescimento, de expandir e você tá se limitando. Então, não faça isso também. Você arrume profissionais pra poder te auxiliar, pra ir lavando, pra ir secando, pra ir fazendo babyliss, ou pra ir montando todo o penteado. Vai aumentando a sua equipe, né? Nós temos vários passos aqui. Passo iniciante, passo intermediário e passo avançado. Então, eu sempre vou dando dica pra vocês nesses três níveis, né? Tanto iniciante quanto já mais avançado. E deixa eu mostrar pra vocês aqui um passo a passo que você já pode sair dessa live, que já tá no final. Pra você já estar colocando em prática, tá? Saindo dessa live, vocês já vão ter uma tarefinha pra fazer. Porque essa série vai ser todos os dias uma aula. Isso aqui é uma aula, gente. Uma aula. Nos próximos dias, vocês já trazem papel e caneta, já vão anotando. Então, anota aí pra vocês já começar a colocar em prática. Tá? Então, o que vocês vão sair daqui quando acabar essa live? Vocês vão lá no meu perfil. Vai ter um linkzinho azul. Vocês vão clicar. E vai se inscrever na semana da independência financeira com penteados. Porque lá eu vou em três aulas. Eu vou ensinar vocês como usar produtos, ferramentas. Vou mostrar pra vocês que é super fácil fazer penteados. Que não precisa de técnicas mirabolantes. Não precisa saber essas técnicas russas. Eu vou mostrar pra vocês a oportunidade de, uma vez por todas, vocês serem uma dona dos penteados. Então, se inscreva lá. Coloca o seu e-mail. Tem um grupo do WhatsApp. Já vão pro grupo pra vocês ficarem mais por dentro. Tá? Porque lá tá recheada de conteúdo. E lá também eu vou mostrar o segredo pra você começar. E o passo a passo pra você fazer um penteado, tipo assim, um penteado coringa. Que você pode usar em todas as técnicas de penteados que você vai fazendo, que for aparecendo pra você ao longo do tempo. E comece a treinar agora. Vão lá no meu canal. Vão lá no meu canal. Vão lá no meu vídeo de penteado. Treina. Faça na amiga, na mãe, na filha, na colega, na boneca, que seja. Já tira uma foto. E me marca lá no Instagram, aqui nas redes sociais, nos stories. E posta no seu feed. Posta lá no seu feed pra você já começar. Mostrar pro mundo que você sabe fazer penteado sim. E você já está começando a ser uma dona dos penteados. Donas de si. E pra vocês conseguirem a sua independência financeira, tá? Então, e começar mais a falar sobre isso. Ah, eu não tenho, não sei fazer nada. Começa a postar a foto de um penteado bonito. Começa a postar. Começa a falar mais sobre isso. Porque daqui a pouco vocês vão estar aí voando. E vamos começar a desbravar isso. E vocês serem a dona dos penteados, tá? Ó, vamos comigo? Vamos fechar comigo? Então, façam essa tarefinha. Vem comigo. Vou pegar na sua mão. E vou te ajudar. Amanhã tem mais live. Na verdade não é live, gente. É aula mesmo. Ah, mas Esther, você não vai ensinar passo a passo? Olha, passo a passo não vai deixar você ser uma dona dos penteados. Primeiro a gente precisa, antes, antes disso, pra gente começar realmente a ganhar dinheiro com penteados, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. A gente precisa saber técnicas pra gente começar a trabalhar. Se vocês querem passo a passo de penteado, tem lá no meu YouTube, lá no meu canal. Agora, se vocês querem realmente saber como começar tudo do início certinho, as dicas e realmente ganhar dinheiro com penteados, aí cola aqui comigo, tá bom? Sim, essa live vai ficar salva, tá bom? Então, vocês têm alguma dúvida, pode mandar aqui porque essa aula já vai encerrar e aí vocês podem mandar aqui que eu respondo também. E, gente, pra fechar aqui, com chave de ouro, os penteados dão lucro sim, como eu tava falando no início pra vocês. As pessoas acham que não dá lucro. Se você faz um penteado e cobra 150 reais, você atendendo 4 clientes vai dar 600 reais, mais a noiva que você cobrar uns 500 reais, né, que eu cobro só no penteado, já vai dar mais de mil reais. Então, gente, vocês estão perdendo dinheiro de não saber fazer penteado. É isso. Estão perdendo dinheiro, estão perdendo oportunidade, deixando que as cabeleireiras aí, que nem sabem tanto fazer, fazendo e roubando seus clientes. Porque se você não faz penteado, você tá mudando pra sua concorrência. E se você é designer, sobrancelha, maquiadora, esteticista, você é da área da beleza, você tá mandando cliente pra sua concorrente. Aí ela vai lá num espaço novo, bonito, ou um atendimento legal, pronto, perte fisgado, minha filha, só porque você não soube fazer. Aqui mesmo eu atendo um monte de clientes noivas que viram minhas clientes do dia a dia do salão. Então, elas ficam aqui comigo depois, vem pra fazer outros procedimentos. Então, cuidado, vocês podem estar perdendo cliente, perdendo dinheiro, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, a live vai ficar salva e estudem. Depois me marquem lá se vocês forem postar o penteado de vocês, tá bom? Um beijo, até mais. Com Deus!